Precisou de peças, acessórios também, manutenção, mão de obra, tudo pro seu carro? Gente, mega cara, aqui você faz tudo de uma vez só e com preços show de bola. Dá uma olhada, vou falar de bateria. Bateria Moura, 18 meses de garantia, bateria seca, só 376 reais. A Júpiter também, 18 meses de garantia, bateria seca, 247 reais. E a Fort Light, essa tem um ano de garantia, bateria seca também, 199 reais. Gente, todas de 60 amperes, tá? Agora aquele kit que não pode faltar pra você, que é o kit freio, gente. Tô falando de disco de freio, mais a pastilha, gente. Corsa, Golbola, Palio, Fiesta aí, 2009. Gente, o kit pra você é só 219,99 instalado. E também tem a sapata de freio, tá bom, gente? Corsa, Golbola, Palio, Fiesta também. A sapata 199 também instalado pra você. Tá precisando de pneu? Então aí vai, gente. Pneu, tem aí, remolde, gente. Tem o aro 13, 139,99, aro 14, 154,99 e aro 15, 158,99. Gente, já montado, alinhamento, balanceamento, bico novo, tudo pronto pra você. Você não encontra esse preço com essa mão de obra inclusa em qualquer lugar, não. É só na Mega Car. Você já sabe onde fica. O endereço é aqui na Avenida da Saudade, número 395, telefone 3621 5564. Tem oferta, tem mão de obra, tem tudo que você precisa, Mega Car.